Os trabalhos foram conduzidos pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, que não encontrou nenhum indício de irregularidade nas ações do Secretário de Segurança Pública. Foi consenso dos três delegados coordenadores da investigação de não haver mais elementos indicativos, pelo menos desses dois tipos penais, peculato e interceptação ilegal, de modo que entenderam por bem remeter os autos ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, já que o Dr. Rodney fez questão de abrir mão da prerrogativa de foro, que ele teria de ser julgado pelo tribunal, mas mesmo assim nós encaminhamos ao tribunal os autos, com sugestão, claro, de arquivamento. O inquérito foi instaurado por causa das acusações feitas por Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado, em áudio divulgado em um aplicativo de mensagens. O primo do governador fala na gravação que o secretário estaria envolvido em corrupção e grampos ilegais. Contudo, nas oitivas, Jorge Caiado não forneceu nenhuma prova do que havia dito. Sendo assim, a Polícia Civil cumpriu seu papel com a total autonomia e transparência, dada por lei e pelo nosso governador, que em momento nenhum pediu nada ilegal. Foi uma investigação aqui séria e honesta, até real. Nós fomos buscar os fatos reais realmente ocorridos. O secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, diante das acusações do primo do governador, pediu afastamento da secretaria por 15 dias. Ele disse que este prazo era para provar a inocência dele e afastar qualquer margem de questionamento sobre possível interferência nas investigações. Neste período, o delegado Alexandre Lourenço assumiu como secretário interino. Agora, Rodney Miranda volta à função. Nunca me senti suspeito ou acusado. Nunca. Nunca. E o maior interesse na elucidação desses fatos era meu. Meu por quê? Porque quem sofreu com isso foi minha família, meus amigos. Então, quero dizer que estou feliz do encerramento dessa etapa triste. Com a mesma disposição, governador, primeira-dama, seu vice-governador, de continuar essa marcha, esse avanço no combate ao crime e à corrupção no estado de Goiás. O governador reforçou que ninguém no governo está acima de qualquer investigação e que toda denúncia será apurada. Nenhum secretário, nenhum membro de governo, ninguém hoje está acima de ter que explicar para a sociedade qualquer ato que venha e que possa desabonar qualquer representante do povo que ocupa uma secretaria de estado. Mas minimizou o ato do primo. Nós entendemos, está certo, que os excessos que foram cometidos, ele jamais fez no intuito de prejudicar, mas talvez dentro de um momento de muita emoção, de muitas informações que foram trazidas ou muitas vezes levadas para que ele tivesse aquele gesto naquele momento. O governador ainda aproveitou para anunciar uma reunião com secretários e prefeitos marcada para a próxima segunda-feira. Medidas de combate à pandemia estarão na pauta. Chegamos hoje a mais de mil casos dia de contaminação do coronavírus. Mais de mil casos dia. Nós gastamos 39 dias para termos primeiros 100 contaminados no estado de Goiás. Nós hoje estamos mais de mil contaminados dia. Então, é responsabilidade nossa, é responsabilidade como o Supremo Tribunal Federal deu a todos os prefeitos também o compartilhamento das decisões.